Recuperação, superação e esforço do grupo. Eu acho que isso só depende de nós. A gente tem que fechar entre nós para buscar o nosso objetivo, buscar as vitórias e é isso que a gente está fazendo. A gente tem que fechar entre nós para buscar as vitórias e é isso que a gente está fazendo. A gente tem que fechar entre nós para buscar as vitórias e é isso que a gente está fazendo. E aí Música 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 O segundo foi uma jogada do menino, que fez um belo do cruzamento, eu consegui antecipar o cruzadeiro no primeiro palco e consegui concluir. Música 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 Obrigado.